Oi gente, Roberto Reilo Biscaro aqui, feliz por ter descoberto um diretor estreante de ficção científica que tem muito potencial, que se chama Andrew Patterson, e também feliz por ter dado uma chance não ter desistido nos 15 primeiros minutos de A Vastidão da Noite, que é o filme que me despertou o interesse para seguir a carreira do Andrew, filme esse que está lá no catálogo da Amazon Prime. Por que eu quase desisti? Porque, bom, eles trabalham com um orçamento minúsculo, e então muitas das cenas são, eles aproveitam e gravam assim 9, 10 minutos cada cena, deviam ter um dinheiro para edição e tal. E a primeira cena são as duas personagens principais, o menino e a menina, que estão conversando muito, 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 e eles estão andando, né? É o diretor querendo mostrar, olha, eu tenho capacidade de fazer bom cinema. Então, a cena está acompanhando os dois, assim, e eles estão falando, 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 e eles vão, é tudo muito rápido, porque... e eles repetem as coisas do tipo, ah, é um esquilo que comeu a... E eu falava, o que eles estão falando? E quase desisti. Mas... Falei, deixa ver o que vai acontecer. Porque, qual que é a premissa do filme? A premissa do filme é, numa cidadezinha norte-americana dos anos 50, um som misterioso começa a dar a entender que tem uma invasão alienígena, coisa assim. E eu adoro esses filmes de invasão alienígena dos anos 50. Ah, a narrativa provavelmente deve ser em 1959, por aí, porque eles falam do Sputnik. O filme, ele começa como se fosse... na verdade, o filme é como se fosse um episódio de alguma série de TV, então, está bem específica a homenagem, alguma série de TV, a... a la Twilight Zone. Começa com uma televisão daquelas antigas, futuristas antigas, sendo filmada com o título, The Vast of Night, como se fosse o próprio filme, e aí a imagem entra dentro daquela televisão. Então, é como se fosse um episódio de um programa de televisão dos anos 50, de ficção científica, que houve ao mais de um. Sci-fi theater. E, então, como eles também não tinham dinheiro, era muito diálogo, né? Era muita gente conversando. E o Vastidão da Noite, ele é bastante lento, porque não tem dinheiro. Mas aí, tudo bem. Esses dois estão conversando, e eles se separam. A menininha, a menina, tem uns oclões, assim, vai pro serviço dela, que ela é telefonista, e o moço vai pra rádio. Ele é DJ, lá, apresentador de rádio. A menina começa a perceber sons estranhos, lá, na mesa telefônica, na switchboard dela. E avisa o cara. Quando ela avisa o cara, a cena, então, muda dela. Mas isso depois de, sei lá, 20 minutos, meia hora. Você tem que ter muita paciência com esse filme. Eu vou entender quem não tem, tá? Porque ele é um filme muito específico. Quando ela comenta com ele, olha, Everett, eu escutei um barulho aqui estranho, tem uma interferência. Aí, muda pra ele, e a câmera, então, muda de onde. De onde tá a menina, da central telefônica, pra onde ele está, que é a rádio. Só que é uma cidadezinha pequena. E como que o diretor escolheu fazer? Ele escolheu fazer com que a câmera caminhasse toda a cidade, até a telefônica, mas não com o drone. Eles não tinham dinheiro. É de outra forma. É tudo no chão. Quando teve esse take, Ah, eu falei. Eu falei mesmo, gente. Puta merda. Tenho que ver isso. Tenho que continuar, porque o menino, o cara, é bom. Fazer uma cena daquela, um take daquele, criativo pra caramba, com... Sem dinheiro, porque a iluminação era ruim, às vezes... Enfim, tem os... É um filme B. Só que isso pra mim não teve nenhum problema, porque eu adoro filme B. Você vai ver que tem umas cenas que a cara dos atores estão sem iluminação. Logo no começo tem uma cena que aparecem os faróis dos carros, e então, por conta disso, todo o resto tá opaco. Só que eu não sei se isso, na verdade, é uma opção dele, por conta de... Pra ficar aparecendo um filme B. Beleza. Aí, como ele é da rádio, começam a ter telefonemas. Então, o filme é muito assim. Tem hora que parece que você tá ouvindo um podcast. Ou que você tá assistindo a um podcast, mas vão mais pra trás. Essas histórias narrativas, isso era muito comum nos shows de rádio dos anos 30, 40. O filme tá prestando homenagem a isso aí. O nome da rádio no filme, gente, é WOTW. Pode parecer nada, né? War of the Worlds. Isso é H.G. Wells, que o cara tá falando. E o filme, ele é muito, então, parado, né? Porque tem essas narrativas, são duas histórias que duas pessoas contam. E aí eles dão umas sacadas sociais, né? O experimento do exército foi feito só com pessoas que eles tinham certeza que ninguém ia ouvir, que eram latinos e negros. e a outra senhora que conta lá, já tô dizendo, é uma mulher nos anos 50 que tá contando uma história horrível. Então, e o filme encaminha pro final. Tudo como se fosse mais ou menos em real time. Porque, sei lá, gente, chegou a uma hora do filme, o menos, eu tava assim, realmente interessado em saber como que havia o desfecho. É uma boa estreia, grande estreia, com limitações de orçamento, mas se você tem paciência pro filme que não é... Ele não tem nenhum grande efeito, porque não tem dinheiro, mas o jeito que eles trabalham com o som é bacana. Pra quem tem repertório de televisão de anos 50 e shows de rádio dos 50's, menos até de 50's, vai gostar. Vastidão da Noite me deixou bastante entusiasmado nos seus 90 minutos. Tem um talento pulsando. Ele conseguiu uma frase tão assim, There's something in the sky, algo no céu, que isso que a gente que gosta de filme de invasão alienígena dos anos 50, a gente ouviu isso todo filme. Conseguiu colocar num imediatismo, porque ao invés de ter um grande herói, são esses dois meninos correndo por essa cidade num determinado momento pra ver o que que tava acontecendo. E assistam. Só que eu vou entender se você não tiver paciência pra chegar até o fim, porque, como eu falei, ele é pra um público talvez bem específico. Mas é um Ander Patterson promete bastante. Tchau!